Oi pessoal, tudo beleza? Linden novamente com vocês de Manville, New Jersey Mostrando pra vocês um carro que me pediram muito, tá bom? Esse daqui é um 2013 Chrysler 300C Eu já mostrei esse carro pra vocês antes, mas esse aqui é um pouquinho mais especial Esse daqui já é uma edição John Varvatos, tá bom? Vem com emblema aí, JV, John Varvatos, tá bom? Eu não sei quem esse cara é, tá legal? Mas é um cara de muito bom gosto Vai pro carro aí, ó, pra fazer um carro com o nome dele Ó, outra coisa, tem os alto-falantes do Dr. Dre Beats, tá legal? Muito aqui, rapidinho, eu dou uma volta lá por fora pra mostrar pra vocês Deixa eu baixar aqui um pouquinho o vento Fazer muito barulho aí Então, como vocês estão vendo aqui, ó Modelo 300, esse aqui é o C A 18 na cidade John Varvatos, 4 portas, sedan, all-wheel drive, 4x4, 3.6 litros 6 cilindros 2013, 8 velocidade, bacana Ok, esse carro vale, se você encontra ele pra vender por 20 mil, entre 20 e 21, tá bom? No anúncio, ele vale novo, 43, entre 43 a 43, 500 Aqui no orelhão, ele vai vender pra uma média de 18 a 19 mil dólares Ele é all-wheel drive, como eu falei, 4x4, 24 válvulas Várias cores e tudo mais Transmissão automática, né? 8 velocidades, 292 cavalos de força, tá bom? Então aí estão todas as especificações Deixa eu mostrar uma coisa que é meio diferente nesse carro aqui Controls, tá vendo aqui? Você aperta o control Tem vento nos bancos, tá bom? Porque quando eu sentei aqui, isso aqui tava fervendo Porque hoje é um dia de muito calor Então eu coloquei aqui, ó Vented seats, maravilha E também esquenta o volante Você aperta esse botão aqui O volante começa a esquentar Excelente no inverno Você entra no carro, o volante tá frio Parece um gelo Você congela a sua mão até que comece a esquentar Aqui não, bom, na hora E também aqui tem a Rear sunshade Lá atrás Quando eu aperto esse botão aqui Vou apertar agora Dá uma olhada lá atrás se acontece Tá? Eu aperto de volta Bacana, né? Coisas extras assim é bacana Também tem navegação View map Esse aqui já é o GPS Telefone também Você pode fazer chamada aqui dentro E tudo mais Várias coisas aqui, cara Series satellite Controls Rádio Cara Bacana pra caramba, viu? Então vamos lá fora rapidinho Vou abrir aqui o porta-mala Como eu falei Aqui tá o subwoofer Dr. Dre O tapetinho fica aqui atrás Porque eles não querem deixar dentro do carro Porque o pessoal vem aqui e começa a pisar em cima Se tem que estar chovendo Não sei o que, mora tudo Eles querem que preservar Deixa eu aqui dentro Olha o tamanho desse porta-mala Porta-mala enorme, cara Muito grande Cara que tá na mafia Isso aqui pra ele é maravilha, cara Acabei várias Já sabe o que aí atrás, né? Olha o tamanho desse pneu Usado e tudo mais Dezenove, cara Enorme Atrás ele tá assim Bonitão a porta Com detalhe de madeirinha Bancos de couro Muito confortável Olha só Bacana Aqui está o seu cup holder Aqui pra guardar algumas coisas aí Aqui senta a terceira pessoa E olha Aqui atrás os bancos também São aquecidos, hein? Muito legal, cara Muito bacana Essa edição especial aí É muito legal, cara Gostei dos detalhes da madeirinha Ficou bonito, cara Ficou bonito Tem que falar que ficou Estão as chaves dele Você aperta aqui duas vezes Ele abre o porta-mala Aqui está pros bancos aqui Se você não quiser controlar ele lá Você pode controlar ele aqui O banco Aperta o botãozinho ali Pra esfriar Os bancos e tudo mais Do lado do motorista Do lado do passageiro, tá bom? Parece que atrás É só pra esquentar Não é pra esfriar Esse aqui tá um cheio de buraquinho Pra esfriar Atrás também tá cheio de buraquinho Só que não tem essa opção Vou botar coisas aqui atrás Aqui você vai auxiliar Você coloca aqui o USB Ó Liga teu telefone ali Suas músicas Seu iPhone Seu iPad O que seja Muito legal, cara Compartimento aí em cima também Muito bacana, cara Detalhes lindos, cara Com costurinho Reloginho ali Tela azul Muito bacana, cara Gostei mesmo, cara Já gosto de carroços Assim, né Olha só como é que ele tá, cara LED Zine on lights Aqui em cima Zine on lá embaixo Aparência de brabo, cara Tá bonito mesmo Vou dar uma voltinha com ele Vê o que eu acho Ó Bonita combinação Combinações de cores Aqui está o O shifter Se eu trocar as suas marchas Fica tudo aqui Bom, coloquei em reverso Acho que tô um pouquinho Aperto daquele carro lá Vou colocar em Drive Drive Tem um Challenger Aqui também, cara Bonitão RT Vou voltar daqui a pouco Aqui Dar uma testada Nesse carro aí Cara Que legal Vamos ver isso aqui agora Olha Imagina se fosse turbo Tá faltando alguma coisa Nesse carro aqui Mais potência Mais potência, cara O motor fica acelerado Mesmo depois de eu tirar o pé do acelerador Quanto cilindro que é, cara? Me esqueci agora Acho que eu falei Acho que eu falei oito, né? Não Falei seis Não pode ser ver oito É, é V6 mesmo, cara Tá faltando Dois cilindros mais aqui É, faltou dois cilindros aqui Mas não tem problema A gente encontra um jeito De tecer o pau De qualquer maneira Você viu como ele fica acelerado? Gostado Não sei se isso é normal Deixa eu fazer assim, ó Vou virar o volante Todo pra lá Vamos ver o que acontece Não Não patina Falta um pouco de força Esse carro aqui Não tem problema É V6 Vou estacionar ele aqui Rapidinho Vou dar uma olhada Naquele Outro carro que tá lá Estacionar E é isso aí, pessoal Quis achar do carro Tá muito lindão Gostei da cor dele Inclusive a cor tá bonita Combinação do Olha o tamanho desses aros, cara Muito legal, cara Carro bacana, cara Pra você ir pra praia Dar umas voltas Não sei o que Sair por aí Bacana, cara É isso aí, pessoal Espero que vocês curtirem do carro Me pediram muito pra esse carro aí Tá bom? Fica com Deus todo mundo E vou continuar aqui Que eu tenho que ver uns carrão Eles tão me pedindo pra mim, tá bom? A gente conversa na próxima Por favor, não se esqueçam de se inscrever Deixar seu joinha E compartilhar também, tá bom? Até mais Tchau, tchau